É hora de girar informação, vem comigo. Em Uberaba, um acidente foi registrado envolvendo um ônibus e um caminhão na BR-050. Kelson Venâncio tem as informações e por sorte nesse acidente, ninguém ficou ferido, né Kelson? Boa semana pra você, boa tarde. Boa tarde, meu amigo Rafael dos Anjos, boa semana pra você também. E também aos nossos queridos amigos do Balanço Geral. Por sorte, felizmente, ninguém ficou ferido, não passou de um grande susto para os passageiros deste ônibus que vinha de São Paulo e ia com destino a Caldas Novas. Esse acidente aconteceu na madrugada deste último domingo e ainda não se sabe exatamente o que aconteceu ou pelo menos não foi divulgado as causas, divulgadas as causas do acidente aí pelo Corpo de Bombeiros. O 8º Batalhão do Corpo de Bombeiros que foi chamado pra atender essa ocorrência no quilômetro 203 da BR-050 chegou lá e verificou que não passava de danos materiais à frente do veículo do ônibus, ficou muito destruída. Mas os integrantes do Corpo de Bombeiros avaliaram todos os passageiros e, segundo eles, não precisou de nenhum atendimento mais grave. Apenas algumas escoriações e muito susto. Felizmente, ninguém ficou gravemente ferido neste acidente. Acredita-se que foi aquela questão da distância entre um veículo e outro. A carreta acabou freando e o motorista, na tentativa de frear rapidamente, acabou não conseguindo e batendo na traseira desta carreta. Rafael. Obrigado, Kels, pelas informações. Um homem foi preso após furtar uma carteira dentro de um carro. Flávio Soares tem as informações, participa com a gente. Ele arrombou, gente. Ele arrombou até um portão pra conseguir ter acesso a esse veículo. É isso, né, Flávio? Boa semana, boa tarde pra você. Olá, Rafael. Boa tarde pra você. Uma excelente semana pra todo mundo. Foi isso mesmo que aconteceu. Ele arrombou o portão e quebrou o vidro de um carro. Lohan Caio Silva, de 26 anos, acabou preso. A polícia recebeu denúncia de que um homem estaria tentando abrir e entrar em residências, em uma rua no centro da cidade de Patos de Minas. Os militares foram até o local e perceberam que o portão da garagem de um prédio havia sido arrombado. Eles entraram lá e viram que Lohan entrou na garagem, arrombou o carro lá, quebrou o vidro do carro e furtou uma carteira. Os militares começaram as buscas e o suspeito foi encontrado no pátio de um posto no centro da cidade. Em conversa com ele, ele confessou e falou que usou um pedaço de madeira e uma chave de fenda pra arrombar o portão e quebrar o vidro do carro. Ele já havia se desfeito da carteira que foi jogada na rua. A carteira e os documentos da vítima foram localizados. Lohan foi preso em flagrante e levado para a delegacia. Rafael. Obrigado, Flávio.